A semana começa com tempo firme, voltando a predominar no sul do Brasil. É uma massa de ar mais seco que acaba tomando conta da maior parte do estado gaúcho. Agora, conforme essa massa de ar mais seco também avança, garante uma manhã gelada entre o Rio Grande do Sul e até Santa Catarina. Mas ainda tem risco para alguma pancada de chuva entre o leste catarinense, leste do estado do Paraná também. Agora, no interior, tempo mais seco. Grande parte da região sudeste ainda vai ter tempo firme, temperaturas também um pouquinho mais altas durante as tardes. Agora, na região centro-oeste, sol predomina ao longo de todo o dia e garante bastante sensação de calor durante a tarde. O tempo mais seco vai seguir predominando entre o Acre até o Tocantins, chuvas frequentes no extremo norte brasileiro por conta de instabilidades tropicais, enquanto que no nordeste, os ventos úmidos que sopram do mar acabam mantendo essas nuvens mais carregadas de forma mais duradoura e acaba chovendo a qualquer hora do dia. A temperatura pela manhã fica baixa, principalmente na região sul. Sensação de bastante frio. Nas áreas mais altas da região sul, a temperatura pode ficar próxima de um grau apenas. Então, não se descarta até a ocorrência de geada nessas áreas mais elevadas, tanto na região sul, assim como até na região da Campanha Gaúcha. As temperaturas no sudeste seguem ainda um pouquinho mais amenas pela manhã, 15, 16 graus no centro-oeste. Amanhã já começa um pouquinho mais abafada, mínimas na casa dos 20 graus. Agora, na região norte, uma manhã bastante abafada. O dia começa com temperaturas na casa dos 23 graus na região de Manaus. Durante a tarde, bastante calor, principalmente entre o centro-oeste e a região norte. Na região de Tocantins, máxima de 36 graus. No sudeste, a temperatura vai seguir ainda um pouquinho mais amena. No estado de São Paulo, 24 graus. Agora, na região sul, esse frio também vai predominar durante a tarde. Tanto que a temperatura nas áreas mais altas da região sul, como a Serra Catarinense e também a Serra Gaúcha, não deve passar de 10 graus durante a tarde. Então, a semana começa com sensação de frio e esse frio ganha força ainda na região sul. Agora, as temperaturas ainda devem seguir um pouco mais elevadas em áreas do centro e norte do país, enquanto que a chuva segue muito localizada em áreas de Santa Catarina, especialmente no litoral e ainda também no litoral do Paraná.